Música Avante, não retrocedam Porque a luta tem suas manhas E só quem tem ideais Pode contar suas façanhas Avante, não retrocedam Porque a luta tem suas manhas E só quem tem ideais Pode contar suas façanhas E só quem tem ideais Pode contar suas façanhas Depois da ponte da zenha O grito de liberdade A república rio-grandense Já era uma realidade E treinamos com essa estendeira Os reais farroupilhas Que nos movimentaram durante toda a vida Piratini capital Dos sonhos Teóricos e gaúchos Ainda não nos deram conta De que nós temos aqui Nós somos palco E nós cedemos Alguns personagens De um dos movimentos mais importantes Das Américas E... E olha Chego a ficar arrepiado Quando eu falo isso O grande barato Na vida de um ator É ter a oportunidade De fazer esse tipo de personagem A gente não tem noção Da abrangência Que esses símbolos tem Dentro da população De 200 milhões de brasileiros É sensacional